O que é momentos e motivos diz respeito, a homenagem que o Rock in Rio Lisboa preparou para António Varações será certamente insuperável. Rui Pregal da Cunha, voz dos grandes heróis do mar, conheceu António de perto. E não podia faltar nesta homenagem que contará ainda com um dos melhores grupos Rock da nova geração, o Oslinda Martini. E ainda as vozes carismáticas de Gisela João e Ana Bacalhau, do Os de Olinda. Toda a gente conhece estas canções. Será por isso um momento de especial celebração, o que abrirá o Palco Mundo no dia 31 de Maio. Espero bem que vocês sejam também a Hervas da Línea, ou a Herva doce.